No dia 1º de abril de 2024, foi lançado um jogo chamado Kuo, um jogo com uma estética sombria no Japão feudal, com seu grande e maior foco sendo no gênero de terror, passando uma vibe muito legal e bastante única de um jogo japonês de terror. E caso vocês não saibam, o terror japonês costuma ser muito diferente do terror ocidental, mas apesar do jogo em si ser muito bom e bem interessante, a coisa que disparado mais me chamou a atenção foi o fato desse jogo ter sido distribuído e desenvolvido pela From Software. A empresa conhecida por fazer jogos como Dark Souls e Sekiro, que são jogos com pouquíssimo foco no terror e muito mais foco na ação, onde todo o seu desafio é muito mais focado em você derrotar chefes grandiosos, ficando mais forte com o passar de cada tempo pra ter cada vez lutas mais épicas. Mas ao mesmo tempo que esses jogos não tem um foco muito grande no terror, eles ainda tem cenas como essa daqui. E meu amigo, se eu já me borro de medo só jogando esse jogo, imagina o que que essa empresa desgraçada conseguiu fazer num jogo de terror. Oi, eu sou o Pip e caso você tenha qualquer dúvida sobre esse jogo de terror da From Software, também conhecido como Kuon, sinta-se à vontade pra assistir esse vídeo aqui. Mas no final, será que ele vale a pena? Antes de começar, eu queria falar que eu fiz toda a gravação com o webcam, porque eu decidi fazer a gravação disso daqui em live e eu achei que ia ser super engraçado me ver levando altos sustos. Ainda mais porque o meu chat adorava me ferrar, porque eu decidi fazer que o livepix me desse um belo de um susto se você mandasse um certo valor. Enfim, depois de explicar o porquê que essa review aqui em específico tem um webcam, bora continuar pro jogo. E assim que a gente starta o jogo, já começamos notando algo muito legal, porque o jogo te dá a opção de jogar com dois personagens. Duas personagens femininas, uma sendo a Yin e a outra sendo a Yang. E eu decidi jogar com a Yin simplesmente porque... porque eu achei ela mais fofinha. É isso. Mas depois de escolher o nosso personagem, a gente nota que a gente recebe uma carta do nosso pai, aonde ela passa lentamente na tela como se fosse um título de Star Wars. E nela está escrito que o nosso pai foi ajudar o Lorde desse lugar, porque aparentemente ele tinha 100% de certeza que a mansão dele estava mal assombrada. E o pai dela, por ser um grande sacerdote, foi lá resolver os problemas. Mas como ele estava demorando muito pra voltar, você e a sua irmã vão ver o que aconteceu com ele. E só de se aproximar da mansão, a sua personagem já começa a passar mal, mostrando que esse lugar aí não está puro e que realmente tem alguma coisa. Só que como você estava com a sua irmã, você ganha coragem e continua a entrar. Até que um momento ela fala pra você esperar num canto enquanto ela avançava um pouco mais. E é a partir daqui que o jogo começa e é onde eu começo a me borrar também. E já dá pra perceber como é que as coisas vão funcionar aqui. Porque só nesse pequeno quadro já dá pra notar que a câmera desse jogo vai funcionar parecido com os Resident Evil antigo, ou com Silent Hill. E você já deve saber que todo jogo que tem esse estilo de câmera só tem um objetivo que é te matar de susto. Como o jogo fica com esse estilo aonde parece que você está sendo gravado por uma câmera, ele consegue te encher de susto simplesmente pelo posicionamento delas. Então simplesmente pela posição aonde a câmera fica, você já sabe que você vai levar um susto belíssimo. E isso daí fica muito legal, cara. É uma pena que não tenha tanto jogo hoje em dia que use esse tipo de câmera. E obviamente eu me borrei de medo por causa dessa câmera. Só não me borrei mais de medo do que a galera me mandando esse live pics desgraçado. Para! Por que que eu fui inventar de botar isso, cara? Bem, andando por aí você acaba conseguindo achar sua irmã, Só que quando você estava se aproximando dela, acaba caindo uma estrutura gigantesca... Que não é tão grande assim, mas enfim. Mas então o jogo te explica como é que funciona o sistema de tempestade. A sua personagem é meio que sensitiva, então ela sente quando algum lugar não está muito legal. Então por conta disso ela também sente quando a energia está meio pesada. E quando isso acontece, seu personagem começa a sentir vertigem. O que basicamente te impede de bater e você só pode correr para lá e para cá. Só que como você é uma monja e filha de um sacerdote, você pode meditar para perder essa angústia que você está sentindo. E conseguir melhorar aos poucos para conseguir finalmente bater. Só que eu só descobri isso daí quando eu fui fazer minha segunda run. Porque o jogo não me explicou de primeira e eu fiquei muito confuso do pra que que servia esse botão. Enfim, quando essas pedras acabam caindo e bloqueando o caminho, você não consegue passar pelo outro lado. Que é o lugar onde a sua irmã está, então você vai ser obrigado a achar outro caminho para chegar até ela. Além de, claro, estar procurando seu pai para ver se salvar ele. Então você começa a andar por aí para ver se achar algum caminho, já que aquele lugar estava totalmente bloqueado. Até porque claramente não dá para passar por aquele cantinho ali de grama, né? Mas quando você estava andando por aí, você acaba achando mais um cadáver jogado no chão. E nele você acaba pegando um disco de madeira e uma estaca de metal. Guardem muito bem esses itens porque eles vão ser muito importantes daqui para frente. E logo em seguida que você pega isso daí, o jogo já apresenta o sistema de save state dele. E como já é esperado da nossa querida From Software, adivinha o que é o save state? Exatamente, um riozinho com três fogueiras em volta. E esse jogo aqui, ele costuma trabalhar tudo na escassez de recursos. E não é diferente para você salvar o jogo. E para você conseguir fazer isso, você tem que ter um item específico no jogo, que é um barquinho de papel. E ele é um dos itens mais difíceis de conseguir do jogo. O que melhora ainda mais a questão do terror dele. Afinal de contas, se você morrer, você vai ter que voltar desde o último lugar que você salvou. E às vezes, talvez você não tenha salvado pensando que ia ser suave, e decidiu guardar o barquinho para usar em outro momento. Bem, andando mais um pouquinho por ali, você acaba achando mais um lugar para descer, onde tem uma porta trancada. E voltando, você vê outra porta que leva para um tipo de templo, mas também está trancada. O que te dá a opção só de seguir para um lado, onde tem um bicho comendo o corpo de uma pessoa morta. Por ali, a gente dá uma passadinha meio discreta para o bicho não nos ver. Sobe uma pontezinha e a gente dá de cara com duas crianças que saem correndo. Meu Deus do céu, eu já não quero mais jogar esse jogo. E como eu sou um belo de um cagão e morri de medo daquelas duas criancinhas, eu claramente voltei e fui ver o que tinha naquela estátua ali. E ainda bem que eu voltei para esse santuário, porque é aí que fica o mapa da mansão. Um dos mapas que eu vou precisar para zerar esse jogo. E lá a gente também recebe uma carta que se a gente não fizer barulho, alguns inimigos não vão vir atrás da gente, porque eles não vão nos ver. Só que nesse momento, o jogo faz uma cutscene da cabeça do Estata caindo para fora. E o bicho que estava lá no fundo pula para cima de você. Qual foi o jogo? Bom, depois disso daí não tinha muito para eu ir, então eu continuei indo para o lado das crianças. No caso, eu saí correndo para esse bicho não me bater. Então a gente passa por uma porta e começa a ouvir essa musiquinha desgraçada que quando ela começa a tocar, eu automaticamente me borro nas calças. Acompanhado por essa cena bonita de um monte de gente empalada no meio de bambus. Mais um dia normal em São Paulo isso daqui, ó. Não faço a menor ideia do porquê que eu disse isso. Mas andando por aí, eu acabei me encontrando com essas duas garotinhas. Que eu decidi nomeá-las de Sata e Nas. Mas quando você chega perto delas, elas começam a falar uma coisa meio sem sentido. Elas começam a falar que todo mundo já morreu e só a Ayako permanece viva. E você sem muita opção para onde ir, começa a seguir essas garotas. Só que antes você acaba pegando uma nota que foi deixada ali na frente. Nesse papel está escrito sobre discos de madeira e as estacas de metal. E é explicado que a gente pegou esses que a gente já tem e vai ter mais dois de cada dentro da mansão. E então a gente começa a seguir as criancinhas até chegar num certo templo ou um altar. Mas eu tava com leve medo e eu definitivamente não queria ir. Como tinha outro cantinho pra ir, eu decidi passar por lá primeiro. E infelizmente eu acabei me dando de cara com outro desses bichos encapetados aí. E decidi sair correndo pra ver se eu conseguia me livrar dele. Só que daí eu percebi que esses bichos aqui são muito tranquilos de derrotar porque eles são como minions padrões. Então mesmo só na faquinha eles são muito suaves. Agora voltando pra ver o que tinha naquele lado, eu acabei descobrindo que não tinha nada. Só me dando a opção de ir pra onde as meninas tinham ido. Que além de lá tá a Sata e a Nas, a nossa personagem também conseguiu escutar um barulho vindo de lá. Ou seja, eu com certeza vou tomar um sustão indo pra aquele canto. E adivinha foi exatamente o que aconteceu. Qual foi, doido? Qual foi, cara? Olha como essa câmera é bem posicionada, cara. Eu só tomei esse susto por causa do posicionamento da câmera, cara. Mas chegando naquele santuário, a gente acaba pegando uns cartãozinhos no chão. Que no caso vão ser as cartas de magia que a gente pode usar. No caso, essa daí é a Ribari. Que é a magia mais comum e a que a gente vai mais usar no jogo inteiro. E isso daí, cara, é outra coisa muito legal que tem nele. Porque na moral, eles podiam simplesmente fazer a gente só usar uma arma padrão do início ao fim. Afinal de contas, o foco do jogo não é no combate. Assim, mais em puzzle, em terror e esse tipo de coisa. Mas eles tiveram até o carinho de fazer a gente ter um monte de opção de magia pra usar. Pra deixar o combate um pouco mais interessante. A gente ter mais gosto de jogar. Mas isso daí também faz com que o jogo consiga trabalhar melhor o terror dele. Porque como seus ataques corpo a corpo não são os melhores que tem. Você vai acabar usando muito mais magia. Só que o problema é que sua magia acaba. Então assim como no safe state aqui, o jogo também trabalha na escassez do recurso. Pra com que você tenha que pensar muito bem antes de gastar uma magia. Mas enfim, por aqui você vai achar mais um santuário. Que vai ter um enigma específico pra ele. Onde você vai precisar de 3 discos de madeira e 3 estacas de metal pra colocar no lugar certo. Então a partir de agora a gente vai andar pelo mapa pra ver se a gente acha esses negócios. Já que não tem mais nenhum lugar que a gente possa ir. Quer dizer, pelo menos era isso que eu pensava. Porque quando eu tava voltando pra ver se eu achava mais algum disco de madeira ou mais uma estaca de metal. Você acaba sendo atacado por um daqueles bichos. Mas uma garota vem e te salva. A mesma garota que você podia ter escolhido lá no início do jogo. Ela vai lá e derrota o bicho invocando um cachorro que parece muito que saiu de Jujutsu Kaisen. E então depois disso as duas se apresentam. E nessa parte aqui do jogo a gente começa a trocar algumas coisas. Ela no caso vai dar algumas cartas mágicas pra facilitar a nossa vida. E enquanto isso a gente dá um pano que consegue romper um selo específico do lugar. Só que agora aquela porta que parecia levar pra um templo se abriu porque ela veio de lá. Então a gente segue pra mansão pra finalmente achar os discos de madeira e as estacas de metal. E é nessa parte aqui do jogo que começa a maior parte do puzzle. Que isso a grande maioria é bem legalzinho de fazer. Aonde pra você pegar os itens que você precisa pegar você tem que sair andando por aí. Catar um monte de coisa, abrir um lugar diferente e por assim vai. É como se toda mansão por si só fosse uma grande exploração com puzzle. E como isso é a coisa que eu mais gosto de fazer eu fui de primeira já sair explorando tudo. Então eu saí andando pra lá e pra cá até ver se eu achava alguma coisa interessante pra mostrar ou pra fazer. E realmente é muito impressionante que quanto mais você anda nesse jogo, menos você tem medo. Porque quanto mais eu saí andando por aí, mais eu notava que esse jogo não era um jogo de terror. Era mais um survival horror. Assim como o próprio Resident Evil é. Onde apesar do jogo ter muito elemento de terror, o foco do jogo é muito maior sobre você tentar sair dali com vida ou resgatar alguém. Afinal de contas você tem até a opção de se defender dos inimigos e lutar contra eles. Eu particularmente não sou muito fã de jogo de terror. Então isso daí só me hypou mais ainda pra jogar o jogo. Porque eu não me sentia indefesa. Eu sabia que eu podia atacar o inimigo. Eu podia derrotar ele. Afinal de contas eu podia fazer alguma coisa pra me defender. E isso acabou me dando muito mais ânimo pra jogar. O que deixou muito mais divertido a gameplay. Só que enquanto eu tava andando por aí, eu cheguei perto dessa menininha que saiu correndo e se trancou dentro de um quarto. Mas logo no lugar onde ela tava sentada tinha um cartão explicando o que eu tinha que fazer. E lá dizia que ela só ia sair do quarto se ela ouvisse um barulho de um sino. Porque se alguém tocasse um sino, ela ia saber que era uma pessoa aliada e não uma inimiga. Afinal de contas esse lugar tá cheio de fantasma, então faz super sentido ela fazer isso. Ou seja, a gente já sabe que a gente vai precisar de pelo menos um sininho pra liberar aquela porta. Mas enquanto a gente não achar aquele sino, a gente continua andando por aí e acaba achando o corpo de um cara jogado no chão. E junto com esse corpo você também acha um pano que consegue romper selos. Parecido com aquele que a gente entregou pra mulher. E pra quem não entendeu até agora, esse pano serve como uma chave. Em alguns lugares do mapa tem algumas portas que estão seladas com uma marca mágica. E o único jeito de poder romper elas pra poder entrar na porta é com esse pano. Só que cada pano tem uma marca específica pra um selo específico. Então você vai andar por aí e sair catando um monte de selo pra abrir um lugar que você não conseguia abrir antes. E como eu tinha dito, tem um monte de símbolo aleatório por aí. E já que eu não sabia onde usar, eu simplesmente saí andando aleatoriamente pra ver se eu achava. Só que eu consegui morrer e eu não tinha salvado até agora no jogo. Ou seja, eu tive que fazer tudo de novo. Enfim, depois de fazer tudo que eu já tinha feito novamente, eu consegui abrir uma porta que tinha ali no canto. Passando por ali e andando um pouquinho mais, a gente consegue achar o nosso pai. Ou seja, o principal motivo pelo qual a gente veio até que já tá resolvido. E quando a gente encontra o nosso pai, ele tá tipo super tranquilo, não tem nada demais com ele. Mas como você chega lá, ele fica um pouco preocupado. Porque se você tava aí, provavelmente tua irmã deveria tá junto. Mas ela não tá, olha as bolas. Então por conta disso, ele pede pra você procurar a sua irmã, enquanto ele vai resolvendo os problemas que tem por aí. E ele também te dá mais um pano de purificação pra poder abrir uma porta. Então a gente vai chutar que o nosso irmão tá naquele santuário. Então agora o nosso objetivo deixa de ser procurar o nosso pai. E começa a ser sair catando todos os discos de madeira e estaca de metal que a gente achar por aí. E meio que todos eles estão na mansão, a única coisa que a gente tem que fazer é procurar. E com isso a gente tem que fazer um monte de puzzle pra achar todos os itens. O primeiro deles é muito tranquilo de achar, é só você ir na entrada da mansão. E lá vai ter uma estatuazinha que você consegue abrir, porque você consegue desbloquear com o selo. Bloqueando aí a gente já pegou mais um disco, só faltando um. Que também é super fácil de conseguir. Lá dentro da mansão você vai achar uma parede que vai ter um enigma nela. E quando você termina esse enigma... Que por acaso eu demorei muito tempo pra conseguir, porque meu Deus do céu, era muito confuso como é que esse bagulho funcionava. Bom, depois de você finalizar aí você consegue entrar nessa sala, onde vai ter nada além desse pequeno santuário com dois encaixes perfeitos pra uma estátua. Então você vai por aí catando duas estatuazinhas de leões pelo mapa, até que você pega essas duas e encaixa no lugar certinho. Abrindo o lugar e mostrando o último disco. Agora tudo que falta é achar mais duas estacas de metal. Uma delas você vai achar presa na parede. Então você vai ter que voltar lá pra uma parte do jogo, pegar um alicate e voltar até aí e arrancar do negócio. Só que quando a gente lê um papelzinho que tem ali perto, a gente descobre que isso daí tá preso na parede porque tem um cara preso ali em cima. Então no momento que você arranca aquilo ali e cai um bicho em cima de você, você tem que derrotar ele pra conseguir pegar a estátua. Só que é um bichinho bem bobinho, então você passa bem tranquilo. Agora fazendo que falte apenas mais uma estaca de metal. Que meu amigo, foi uma dor de cabeça pra conseguir fazer. Porque quando eu olhei pelo mapa, o único lugar que eu ainda não tinha ido era um lugar que parecia ter uma paredezinha secreta. Só que quando eu chegava naquele lugar não acontecia nada. Eu só ficava andando loucamente e nada fazia sentido. Então meu irmão, eu saí catando todos os cantinhos que tinha nessa mansão pra ver se eu tinha esquecido de algum lugar. E não cara, eu tinha feito tudo o que tinha pra fazer. Andei por todos os cantos, fiz tudo o que eu tinha visto, não tinha mais nada faltando. Então eu fiquei basicamente só uma hora inteira desperdiçando meu tempo porque não tinha nada em lugar nenhum. Até que eu decidi simplesmente resetar o jogo e fazer tudo de novo porque parecia que não tinha mais o que fazer. Então eu fui ver se foi algum bug que rolou. E eu acho que tinha sido o mesmo, porque quando eu resetei funcionou tranquilamente. Depois que eu resetei e eu passei lá, do nada um bichinho caiu por fora da parede. Abrindo uma passagem pra que eu pudesse passar por ali e chegasse numa área completamente nova que eu não tinha visto antes. Já devia, enquanto eu tava andando por ali eu acabei chegando num salão gigantesco. Onde tinha uma janela aberta com um sino pendurado. Ou seja, era só pegar o sino e tocar lá na frente da criança em GG. Só que no momento que eu tava pegando o sino, isso daqui aconteceu. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Vai, vai muito acontecer alguma coisa. Meu Deus. É rapaziada, o jogo tenta fazer uma mini boss fight aqui. Só que meio que não funciona muito bem, porque o combate desse jogo não é o dos melhores. Apesar dele ter um combatezinho, uma variedade legal de golpe. Por conta do jogo não ser muito bem focado em combate, sim, mas num terror e numa exploração. Acaba que na hora de você lutar contra o bicho, acaba sendo meio chatinho. Porque fica só repetitivo de você correndo e atacando, correndo e atacando, correndo e atacando. Mas depois de derrotar ele, você pode pegar o sino e ir direto pra criança, tocar o sino. E tira, ela vai abrir a porta pra você. Só que daí, novamente, aquelas criancinhas encapetadas aparecem. Junto com o que parece ser o corpo da sua irmã possuída, eles rapitam a criança e saem vazados dali. Mas pelo menos lá dentro tinha a estaca de metal que tava faltando. Então a gente volta até lá, aquele santuário. E faz um mini puzzle pra conseguir colocar os discos nos lugares certos. Que eu não sei se tinha alguma lógica ou coisa do tipo. Eu só fiz meio que no automático e na intuição e funcionou. E depois que você abre o santuário, aparece uma escada logo abaixo pra você descer. E fazendo isso, a gente acaba chegando na adega do santuário. E mano, apesar desse lugar ser só uma caverna, eu me borrei de medo. Porque parecia que eu tava dentro de algum bicho. Parecia muito que aquilo era uma carne na parede. Até que eu finalmente entendi que era só terra mesmo. Mas depois disso, a gente sobe uma cordinha, chega num templo e a gente descobre que a nossa irmã não tá lá. Então a gente começa a explorar o templo pra ver se a gente achou alguma coisa pra fazer por lá. Até que de repente a gente acaba achando um padre totalmente adoecido e parecendo que vai morrer. E a única coisa que ele fala é pra gente se afastar e sair correndo o mais rápido possível dali. Porque tinha grandes chances da gente acabar pegando essa mesma doença. E ele também explica que a única forma dessas pessoas doentes deixarem de ficar assim, é se elas pegassem um cadáver e colocassem junto com elas num kazu. Porque daí os dois corpos iam se unir e ela ficaria saudável de novo. Só que enquanto ele tava explicando como é que isso funciona, ele acaba sendo estrangulado por um desses bichos. E ele acaba morrendo na nossa frente deixando cair um pote medicinal. E a gente não faz a menor ideia do que pra que serve, mas deve ser pra se curar ou coisa do tipo. Então a Utsuki sai da sala pra também não ser atacada. E quando você sai explorando mais um pouco pra descobrir o que tem que fazer, você acaba achando a lâmina do inverno. Mais uma das armas corpo a corpo desse jogo. Ou seja, além do jogo nos dar magias novas a cada segundo, ele também nos dá a opção de trocar a arma melee. Claro que não vai mudar o moveset, nem nada muito grotesco desse jeito. Mas só de o fato de um jogo de terror que não tem o foco no combate, dar tanto foco e opção pra gente fazer, cara, pra mim já é impressionante por si só. Sem contar que quando você bate sai um ventinho de gelo e é muito legal. Mas enquanto eu tava andando por aí, eu acabei me reencontrando com aqueles dois demoninhos que eu gosto de chamar de satainás. Mas onde eu encontrei elas não tinha nada demais, então eu decidi voltar. E numa área onde tinha um kazulo, ele simplesmente se rompe e sai um gaque lá de dentro. Então a gente já derrota ele, porque esse bicho aí já virou mínimo padrão do jogo. E agora a gente tem acesso a uma nova parte que a gente passa andando e acaba se deparando com uma mulher arrastando que parece ser uma daquelas caixas aonde tem que entrar as pessoas pra se fundir. E adivinha o único lugar que tem pra ir exatamente pra onde esse capeta foi? Aí, lá vamos nós tomando outro jumpscare. E quando a gente vai seguindo a mulher pra chegar em algum lugar, a gente se depara com uma porta bamba semi-aberta. A gente continua andando, tentando descobrir o que vai acontecer até que a gente entra naquela sala e acontece... Nada? Por algum motivo você chega lá e só tá vazio com várias estátuas feitas de madeira. E uma delas tem um encaixezinho perfeito pra colocar um pote. E coincidentemente a gente tem um sobrando, que é o pote medicinal que dropou do nosso querido monge. Aquele mesmo que acabou indo de base pros bichos lá atrás. E colocando o pote aí, ele acaba encaixando perfeitinho e se abre uma passagem secreta, que vai levar pra algum lugar. E meio como a gente não tem muita opção de pra onde ir, a gente vai seguir por esse caminho. E a gente acaba chegando em mais uma caverna super assustadora, que meu amigo do céu. Mas lá a gente acaba achando o pano sagrado de Marte. Que no caso vai ser o pano pra tirar símbolo de maldição nível 4. E meu amigo, quanto mais eu andava nessa caverna, mais eu me borrava de medo. Afinal de contas, essa caverna aqui não é uma caverna comum e quanto mais você anda, mais macabra ela fica. Inclusive, enquanto eu tava andando por aí, eu acabei me encontrando com isso. E meu amigo, se isso daí não é um rio de sangue, eu não faço a menor ideia do que seja. Mas porque não tinha muito o que fazer aí, tava tudo trancado, eu acabei voltando pra aquela sala onde a gente veio. Porém, quando a gente volta, a gente se depara com uma cutscene e um belo de um jumpscare. Nessa cutscene, aquela mulher que parece muito a nossa irmã acaba nos capturando e nos prendendo dentro da caixa. E do nada, a gente acorda no meio de uma caverna completamente obscura. E eu não faço a menor ideia de onde é que seja. Mas agora a gente vai ter que deixar de lado nosso objetivo de salvar a nossa irmã. Porque primeiro a gente tem que se salvar antes de qualquer coisa. Até que do nada, enquanto a gente tava destruindo um monte de bicho por aí, matando um monte de bicho pra tentar se salvar, a gente do completo nada, no meio da caverna, acaba se encontrando com o nosso pai. E ele começa a passar uma explicação muito parecida com a do padre anterior. Ele meio que começa a explicar como é que funcionam esses casulos e essas caixas onde as pessoas ficam presas. Isso daí aparentemente serve pra reviver uma pessoa ou pra tirar uma doença dela. Só que pra isso acontecer, duas ou três pessoas têm que entrar dentro do casulo e só uma vai sair com vida. E se não colocarem uma segunda pessoa lá dentro e só botarem uma pessoa lá, essa daí que ficou sozinha acaba se transformando num gaki. Que é esses bichos aí que ficam nos atacando de tempo em tempo. E depois disso daí, ele acaba falando pra gente entrar numa caixa porque a gente foi meio que forçado a fazer isso. E se a gente não entrasse, a gente ia ficar doente aí de arrasta pra cima bonitão. Só que como o Utsuki tá muito mais preocupada com a irmã dela do que com ela mesma, ela acaba ignorando o próprio pai e vai procurar a irmã dela. E a partir dessa parte aqui, o jogo acaba ficando bem mais campanha. Então acaba todo o puzzle que tinha pra rolar e você só começa a andar meio que linha reta. Tanto que logo depois de você derrotar alguns inimigos, você se encontra novamente com as criancinhas e elas te avisam que você tá muito perto de achar sua irmã. E você tá realmente muito perto, porque você dá dois passos e acha ela. Só que a gente acaba achando ela morta. E por conta disso, a gente decide fazer exatamente o que o nosso pai falou pra gente fazer. E se coloca dentro do lugar junto com a nossa irmã pra ver se a gente revive ela. Ou eu posso estar ficando maluco e a nossa irmã na verdade jogou esses corpos pra gente usar. Tem essa opção aí, a história desse jogo é meio confusa, então vou deixar aí pra vocês também. Só que quando a gente faz isso, por algum motivo, nós somos teleportados pra uma área que não tem nada a ver do mapa. E meu amigo, quando eu achei que eu tava começando a entender a história desse jogo, eu fiquei mais louco do que tudo. Realmente, depois de eu ser teleportado pra um santuário no meio do nada, eu não sei mais o que tá acontecendo. Enfim, andando por aí, você acaba achando essa sala que é meio que secreta. E entrando nessa salinha, eu acho mais uma lâmina, que é a lâmina do verão. E também acaba encontrando mais um daqueles zumbis maiores. Só que esse daqui era um pouco diferente, porque ao invés de me atacar, ele saiu correndo. Eu não sei exatamente o porquê, mas esse bicho, por algum motivo, tem medo de você. Então ao invés de só te atacar, como a maioria dos bichos fazem, ele só sai correndo tentando se salvar. E como isso daí ficou meio confuso, a Utsuki começa a seguir esse bicho pra tentar entender o que que tá acontecendo. E depois de ficar um tempinho procurando, você acaba achando ele numa garagem de uma casa. E apesar dele ser o monstro, parece que ele tá com mais medo de você do que você dele. E eu realmente não entendi porquê que ele fugiu da gente, mas depois disso ele começa a soltar magia na gente. E meio que no instinto com o objetivo de se defender, a Utsuki acaba atacando ele. Só que ele acaba falecendo com isso. E ele acaba dropando mais um pano pra gente continuar avançando no jogo. Que vai abrir exatamente a porta do santuário aonde ele tava. E atravessando essa porta, a gente acaba chegando numa floresta, onde a gente desce uma escadinha. E lá a gente se encontra novamente com aquelas duas capetinhas que ficam nos seguindo. Só que alguma coisa estranha deve ter acontecido, porque uma das gêmeas tá morta. E a outra só tá segurando o cadáver do que sobrou. Então a última irmã que sobrou virou pra gente e falou pra gente ir atrás das amoreiras. Que é literalmente só seguir um caminhozinho que a gente chega lá. Chegando lá, começa um flashback aonde a gente vê o nosso passado com a nossa irmã. Lá a gente descobre que nós matamos a nossa irmã quando éramos crianças. Só que ela ressuscitou por causa dessa treta do Kazoo. Mas por conta desse flashback, a nossa personagem se sente culpada ou algo do tipo. E acaba se jogando lá de cima pra tentar pagar pelos pecados ou algo do tipo. Mas ela acabou sobrevivendo e acaba acordando lá embaixo do precipício, onde tem uma caverna que vai levar pra algum lugar. E acaba sendo que é a mesma área subterrânea que a gente já tinha ido antes. Então agora a gente só abre as portas que a gente não conseguia abrir antes, porque a gente não tinha a marca certa. E no meio do caminho a gente acaba se encontrando com o nosso pai. E ele acaba nos contando que ele tava mentindo pra gente esse tempo todo. E que as caixas na verdade não servem pra reviver as pessoas. E que sim, servem pra algum motivo macabro, que ele não explica direito pra que que serve. Mas dá a entender que não é coisa boa que acontece quando você entra naquela caixa. E agora eu quero abrir uma aspas gigantesca, porque eu comecei a ficar muito confuso. Porque aparentemente eu não tô jogando com a Utsuki, eu tô jogando com a irmã da Utsuki presa no corpo da Utsuki. O que que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Que aparentemente quando você entra na caixa, você se funde com a pessoa. Eu não sei, eu tô super confuso, enfim. Mas mesmo fazendo tudo isso daí, você acaba sendo atacado por uma doença. E você começa a se corromper cada vez mais, se transformando numa espécie de zumbi. Fazendo com que no final a Ayako ache você totalmente transtornada. E você acaba atacando ela no final. E é assim que se acaba o primeiro capítulo desse jogo. Um negócio muito pra baixo, com um final super triste. Aonde nenhuma das duas protagonistas parece sair com vida. Mas o jogo não acaba por aí, afinal de contas você pode jogar com a Ayako. E é aqui que começa o capítulo 2. E jogando com ela, a gente já começa tendo uma cutscene diferente. Afinal de contas, quando a gente tava jogando sendo a Utsuki, a gente tava entrando aí pra tentar salvar o nosso pai. E no caso, quando a gente joga com a Sakui, a gente é uma exorcista. E a gente vai entrar com um monte de exorcista aí pra tentar limpar esse lugar dessa quantidade absurda de demônios. E outra coisa muito interessante que acontece aqui é que na verdade a gente descobre que o pai da Utsuki é o mestre dela. E no caso ele não enviou só a gente, sim um grupo inteiro de exorcista pra dar uma limpada nesse lugar. E no caso a gente vai pelo portão principal, diferente da Utsuki. Aonde a gente já vai começar direto dentro da mansão. E aqui não vai ter muita coisa diferente, pelo menos nessa primeira parte. Porque a quest da mansão é basicamente a mesma que a gente faz com a Utsuki. A única diferença é que agora a gente faz pelo outro lado, então fica um pouquinho mais fácil. Realmente a coisa mais importante aqui é o fato que você vai entrar com uma galera. Só que como a maioria acaba falecendo, os únicos dois que importam é esse garotinho aí e esse cara aí. Mas tirando isso, é tudo a mesma coisa. Então a gente faz exatamente as mesmas coisas que a gente fez com a Utsuki. Até chegar lá aquele momentinho aonde a Utsuki é atacada. E agora como a gente tá jogando com a Sakuya, a gente quer atacar o inimigo que atacou a Utsuki. E depois de salvar a Utsuki, ela vai entregar um papelzinho que a gente tá precisando. E a partir daí, até a parte do santuário é basicamente o mesmo jogo. A única diferença é que a Sakuya tem umas magias a mais que a Utsuki não tem. E que ela ao invés de bater com uma adaguinha, vai bater com um leque. O que digamos que é no mínimo muito mais da hora, né? Mas depois de coletar todos os discos e pegar todas as estacas que tão basicamente no mesmo lugar. Na hora que você tá indo pro santuário pra desbloquear aquela área, uma coisa diferente acaba acontecendo. Porque é diferente da outra vez que você vai sozinha pra tentar salvar sua irmã. Aqui um dos amigos da Sakuya acaba se oferecendo pra te ajudar também. Então vai a Utsuki e ele pra um lado, enquanto você e seu amigo vão pra um santuário. E lá no santuário, quando a gente chega com a Sakuya, por algum motivo aquele padre tá vivo. E ele fala basicamente a mesma coisa que ele diz pra Utsuki. Só que no caso, nessa vez, ele tá orando pelas almas das pessoas que tão ali. Porque ele sabe que se elas não se fundirem com ninguém, eles vão acabar morrendo ou se transformando em gatos. E por conta disso, eu fiquei bem confuso de pra onde é que eu ia ter que avançar, já que esse bicho aí não morreu. E eu não conseguia pegar o pote que ficava com ele. Então, como eu não sabia muito bem pra onde é que eu tinha que ir, eu só fui seguindo reto mesmo. Até que eu cheguei na área onde aquela mulher tinha aparecido quando eu joguei o de Utsuki. Dessa vez, as garotinhas estavam ali cantando, então eu consegui ouvir as canções dela por ali. Mas quando eu cheguei lá, não tinha nada. E daí, eu fiquei super confuso pra onde tinha que ir. Porque o lugar pra onde eu queria ir tava fechado e o padre que eu precisava que dropasse o item tava vivo. E então, como eu tava muito confuso, eu acabei saindo pra ir tentar entender o que aconteceu. E eu saí dando voltas por tudo, sem saber pra onde eu tinha que ir. Até que, de repente, eu voltei pro lugar e quando eu voltei, as duas crianças já estavam lá com a porta aberta. E entrando lá, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa que a gente fez com o Utsuki. A única coisa que vai mudar é quando a gente sair de lá. Porque no momento que eu volto a subir as escadas pra voltar lá pra cima, aquele meu amigo acaba sendo raptado. E agora a gente tem que subir pra salvar ele. Mas ele não foi raptado por qualquer pessoa. Ele acaba sendo raptado pela mulher do Lorde. Aquele mesmo Lorde que a gente teve que enfrentar lá na mansão, quando tava transformado num bicho. E ela também se transformou em um negócio bizarro. Tanto que a cabeça dela sai pra fora e ela começa a te atacar como se fosse uma cobra. Quando você finalmente consegue derrotar ela, você vê que seu amigo acaba sendo morto. E tudo que você consegue pegar dele é o pano sagrado de Saturno. E o único lugar que eu lembrava que tinha essa marca, era lá numa porta, lá na mansão, que eu nunca tinha conseguido abrir usando a Utsuki. E chegando lá, a gente consegue abrir essa porta usando a Sakuya. E lá, meu irmão, simplesmente tudo no jogo vai mudar. É totalmente uma área nova que eu nunca tinha vindo antes. E aqui a gente acaba se encontrando com a Utsuki, a irmã dela e um cara que veio com a gente. E meio que a gente tá indo pra um santuário, pra tentar resolver esses problemas por lá. Então esse cara vai na frente, a Utsuki e a irmã vai no meio por serem civis, e nós vamos logo atrás. Só que no meio do caminho a gente acaba se perdendo deles. Assim como a Utsuki também se perde. Nós duas vamos ter que por outro campo. Só que como a Utsuki tá num lugar alto e a gente tá aqui embaixo, a gente tem que achar uma escada ou algo do tipo pra conseguir subir. Então a gente vai caçar pra ver se acha algum lugar, até que a gente acha essa casinha aí. O único problema é que dentro dela tem um macaco gigantesco, que com certeza não é muito amistoso. Então a gente tem que tentar dar o olézinho nele. Então a gente espera ele pro canto, vai pro cantinho, pega uma marreta e consegue finalmente continuar. Mas na hora de sair ele acabou me vendo e eu tive que lutar contra ele. Como sempre, as lutas desse jogo não são nada interessante, é só spawn de skill e é isso. E depois de derrotar ele, a gente joga a marreta pra Utsuki, e ela prende uma estaca no chão pra jogar uma corda pra gente subir. Fazendo com que eu e ela chegássemos no santuário. Mas como era pro santuário estar infestado de inimigos, o cara decide ficar lá pra tentar proteger as duas, enquanto você vai na frente pra debulhar todo mundo na porrada. Mas enquanto a gente tava tentando limpar o lugar, a gente consegue ver pela janela o que realmente tá acontecendo. E tudo que indica que a irmã da Kureja começou a ser possuída, então ela foi lá e matou o cara que tava protegendo ela. E depois disso ficou pistola, por causa que a Kureja tinha matado ela no passado, como a gente já tinha visto. E esse tempo todo não foi a Utsumi que se jogou ali de cima, sim a Kureja que empurrou ela. E pelo que tudo indica, isso daí acabou acontecendo, por causa que essas amoreiras que tem por aí, na verdade são árvores super amaldiçoadas. E por conta dessa amaldição, a Kureja acabou atacando a Utsuki. E agora o nosso objetivo é tentar salvar a Utsuki, já que a irmã dela já foi de Vasco. Ficou Bilu Teteia, tá ligado? Mas enquanto a gente tava correndo pra tentar salvar ela, dentro de um santuário a gente ia acabar sendo preso. E a gente é obrigado a lutar com que eu chuto ser o líder desse santuário. Eu não sei quem é esse cara e ficou bem confuso quem ele é, mas foi facilmente a luta mais difícil de todas e eu apanhei muito pra esse cara. Enfim, depois de você derrotar esse boss aí, a Sakuya vê que a árvore era o problema e taca fogo nela. E daí a gente descobre que por causa que ela tacou fogo na árvore e uma das crianças acabou morrendo. E a partir daqui é basicamente uma boss rush o jogo todo até chegar na Utsuki. E depois de conseguir chegar nela, a gente tem que entrar na mesma caverna que a gente entrou da outra vez. E a gente tem a exata mesma cena que a gente teve com o pai, só que dessa vez ele fala coisas diferentes. Dessa vez ele explica que na verdade ele tava sacrificando todo mundo daqui. Então a Utsuki, nós, todo mundo que ele chamou pra esse lugar foi simplesmente sacrifício pra que ele conseguisse invocar um demônio chamado Kwon. Oh meu Deus, é o nome do jogo! E agora depois disso daí a gente acaba vendo a visão contrária. Ao invés da gente ser a Utsuki atacando a Sakuya, a gente é a Sakuya sendo atacada pela Utsuki. E assim novamente acaba o jogo, do mesmo jeito que acabou na versão da Utsuki. Então indiferente de qual das duas personagens você escolher, o final vai dar sempre na mesma. Quer dizer, mais ou menos. Porque depois que você termina de zerar com as duas personagens, você pode jogar com uma terceira que é a Seimei. Por acaso tá com o nome de Kwon, mas é só o nome da fase mesmo. A Seimei, no caso, é uma sacerdotisa, que é uma rival direta do pai da Utsuki e do mestre da Sakuya. Ela é bem mais poderosa que ele, e ela é sempre contra os estilos e formas que ele faz pra usar magia. Ela tá indo aí exatamente pra tentar impedir esse cara. Então a gente vai passar pelos mesmos lugares que a gente já passou com a Sakuya e com a Utsuki, mas só depois dos primeiros acontecimentos. Então quando a gente vai passando pelos lugares, tá tudo ensanguentado, e num nível que não tem mais o que fazer, sabe? Já tá tudo destruído. Então você vai continuando, andando e andando, até finalmente chegar na primeira moreira que você acha no jogo. E quando a gente chega na moreira, a Seimei explica que as estacas que a gente usou pra abrir o santuário, na verdade serviam pra selar a moreira. Porque aparentemente tem um espírito maligno dentro da moreira, que adivinha, são as criancinhas. E essas duas criancinhas que eu apelidei de satenais, realmente são os satanais. Então a gente tem que sair por aí, catando novas estacas pra prender na parede e acabar com esse demônio. Então a gente vai exatamente pra aquele santuário, pega as estacas que a gente usou pra abrir esse santuário, e quando a gente volta pra meter as estacas lá, as crianças estão lá e a Sakuya apareceu também. E a gente até que consegue selar, mas não o suficiente. E a Sakuya ainda fala pra gente tentar salvar a Utsuki, porque ainda tinha chance dela tá viva. E foi exatamente o que a gente fez. A gente desceu aquela porta de ferro que até agora no jogo não tinha usado, chega próximo da Utsuki pra conversar com ela, e pega mais nove estacas que estavam jogados por ali. Só que obviamente o Doman não ia deixar isso ser tão barato assim, tão fácil de fazer. Então no momento que você tava voltando pra finalmente selar a árvore, o Doman aparece pra tentar te impedir. Então começa mais uma boss fight, a última boss fight do jogo, que vai decidir todo o futuro do mundo. Porque se você perder, o Kwon vai ser libertado, e a maldade vai reinar sobre o mundo. Então você vai lá e desce ele a porrada no pai da Utsuki, sobe até a parte de cima da árvore, e consegue selar ela finalmente. Só que no meio disso daí, a Utsuki acaba roubando o próprio pai. O cadáver dele mesmo. Porque mesmo infectada, ela teve uma ideia. Ela pega o cadáver do pai dela, bota dentro de uma das caixas, e se joga lá dentro. Assim se fundindo com o pai dela, pra conseguir recuperar da doença que o demônio jogou nela. E o jogo acaba assim, com a Seimei selando a árvore, e com alguns anos se passando, mostrando que a Utsuki acabou se transformando numa criancinha, e a Sakuya começando a criar ela. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo um pouco mais diferente do comum, e não ficou muito do meu gosto. Mas eu queria muito fazer alguma coisa pra esse jogo, mesmo não sabendo muito bem o quê. Então apesar de não ter ficado tão bem feito quanto eu queria, essa daqui foi uma pequena homenagem pra Kwon. Um jogo que realmente me surpreendeu muito mais do que eu gostaria. Bem, se você quer aparecer nos vídeos, você pode usar o membro, e se você quiser me ajudar de alguma forma, você pode olhar o LivePix. Novamente, muito obrigado pra quem assistiu até aqui, e até o próximo vídeo. E não esquece de dar like.